Fala aí pessoal, aqui eu falo o Rodrigo e vamos para Palmeiras e Bahia. É a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, abrindo aí mais uma rodada do Brasileirão. Então, reta final, hein? Faltam oito jogos para o final do Campeonato. Vamos com a equipe do Palmeiras, que vem de um resultado fantástico. 5x0 no Clássico contra o São Paulo. Palmeiras, que é o terceiro colocado com 50 pontos, encarando o Bahia, que vem de derrota. 3x0 para o Cruzeiro. Bahia, que é o 15º colocado com 34 pontos, não corre risco de terminar no Z4. Mas precisa somar pontos para se distanciar e garantir a permanência na Série A em 2024. E é isso aí pessoal, e o Palmeiras já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o 18. Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar as emoções do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos três jogos aqui no canal. Além de Palmeiras e Bahia, você também acompanha América e Grêmio, Atlético Mineiro. E aí eu preciso confirmar daqui a pouco para vocês. Vamos ver essa descida do Verdão, Bela, bola aberta ali com o Breno Lopes. Ele pressionou, sobrou para a Veiga, Bela, bola e o Palmeiras. Rony domina pela meia, pediu falta. A arbitragem manda seguir o lance. Olha o vacilo ali da defesa, Everaldo tenta aproveitar. Ele segura e encara a marcação. Chega bem Gustavo Gomes e fica com ela. Tenta descer o Palmeiras, trava por ali. Azevedo, Rezende pela meia, segurou, tocou. Bela, bola aqui para Camilo Cândido. Pressiona bem para ali Richard Rios. Adianta na frente para a Rony. Vamos ver essa escapada. Cano protegeu, segurou, toca atrás para Marcos Felipe. Bahia tentando dar aquela cadenciada, tirar essa pressão do Palmeiras. De início aqui no Allianz Parque. Já o Palmeiras vem em busca da terceira, vitória consecutiva. Time que vem de uma sequência negativa, venceu o Curitiba e São Paulo. E está de olho aí no líder Botafogo, numa vaga direta, a próxima Libertadores. E olha o Richard Hill com espaço, arriscou para o gol. Carima por ali a defesa. E o goleirão tem pressa, Everaldo. Dividiu por ali, melhor para a zaga do Palmeiras. Piqueires, ele domina ali pela esquerda, vem avançando. Tocou na meia. Pressiona por ali Gilberto. Vamos ver essa ligação lá na frente. Sobe Gustavo Gomes. Ganha na boa, Veiga. Tocou para Richard Hill. Olha o Palmeiras avançando. Rony segurou, esperou a passagem aqui pela lateral. Mike vai ficar com a sobra. Ele tenta avançar, conseguiu escapar bem. Olha o Palmeiras, belo lance com o Rony. Vai bater para o gol. Golaço! Gol! Gol! No Palmeiras! Para fazer o primeiro e que golaço, hein? Chutaço de primeira. Chute forte, cruzado, sem chances. Para o goleirão. Jogada começou aqui com o Rony. Tentou o passe, o Mike se esforçou, devolveu. E aí, o chutaço para fazer. O primeiro da partida. E aí, seu pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18, você tem Palmeiras 1, Bahia 0. E falando do Campeonato Brasileiro, às 21h teremos Atlético Mineiro e Fluminense. Olha o toque ali na frente. Pressiona em cima. Everaldo girou bonito o cruzamento lá dentro. Tira a zaga. Veiga adiantou. Bela bola. Olha essa escapada do Palmeiras para a Rony. Tem espaço, bota para correr. Vai sair cara a cara, se caprichar. Mas o segundo. Salve o goleirão. Mateu meio escorregando. Não deu muito certo por ali. É, foi bem a zaga do Bahia. Grande defesa. Mas é escanteio. Vai pintar a bola lá dentro ainda. Vem Veiga na cobrança. Mando lá dentro. Vamos ver quem sobe. Hendrick. Corta a zaga. Veiga na sobra. Tira por ali. E arbitragem a ponta final. De primeiro tempo, por enquanto. Palmeiras 1. Bahia 0. E é isso aí, pessoal. E o Bahia já saiu jogando. Vamos lá. Bola rolando. Início de segundo tempo. É o Bahia que vem para cima. Vem, busca aí do resultado para pontuar. Qualquer pontinho pode fazer muita diferença no final do campeonato. Lembrando que teremos um confronto direto ali no Z4. Interessa muito. Olha o perigo. Olha o Palmeiras. Salva o Marcos Felipe. Que defesa. Grande finalização do Hendrick. Por pouco, não pinta o segundo. Teremos um confronto direto no Z4 entre Goiás e Vasco da Gama. E aí, o Bahia precisa pontuar. Não corre o risco de terminar no Z4, mas tem que ficar ligado. Gilberto. Girou bonito. Tocou para cá. Liberou a bola. Lucas Mugni na sobra. Riscou de longe. Karim vem em cima. Defesa. Se segura o Palmeiras. Gilberto mandou lá dentro. Corta a zaga. Uma, duas vezes. Na sobra. Resende. E para fora. Vai para fora. É apenas tiro de meta. Aí o Everton. Para Luan. Toca para Gustavo Gomes. Tenta pressionar ali a saída de bola. Vamos ver essa troca de passes. Abriu na esquerda. Valeu a pressão do Bahia. É lateral. Para o Tricolor aqui pela direita. Já cobrado. Cali tocou para Tassiano. Bela bola na movimentação. Mugni. Abriu na esquerda. Camilo Cândido. Achou o passe. Mugni. Tentou a devolução ali na meia. Intercepta bem o Palmeiras. E vem avançando. Hendrik. Segurou. Tocou para Rony Rush. Com a abertura da esquerda para Mike. Foi nessa troca de passes que saiu o gol. Que vai dando os 3 pontos para o Palmeiras. O Palmeiras vencendo pessoal. Vai a 53 pontos. Assume a vice-liderança. E fica a 6 pontos do Botafogo. Primeiro colocado. Lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos. O 10 está rodada. E também o jogo foi adiado contra o Fortaleza. Olha a pressão. Dividiu. Vamos ver. Tem falta? Falta para a equipe do Palmeiras. Vem Veiga na cobrança. 71 minutos de partida. Mandou ali na entrada da grande área. Corta bem. Sobrou para Mike. Richard Hills tem que se apresentar. Trava firme a marcação. Jogada ali pela direita. Encarou bonito o Rony. Ajeitou para entre. Caiu o gol. Para fora. Vai pela linha de fundo. Grande chance para o Palmeiras. Aí tem que fazer. Aí tem que garantir. Para somar os 3 pontos. O chute do Hendrick para fora. É o lançamento ali para Gilberto. Ajeitou. Azevedo. Dominou na meia para a Rezende. Bela bola. Leitou a abrir lá na esquerda. Essa bola chegou. E é o Bahia com pressa. Avançando bem na movimentação. Cauli bateu para o gol. Espalma Everton. Defesaça do goleiro do Palmeiras. É grande chance de um lado. É grande chance do outro. Deve que trabalhar para ali o goleirão. Vamos ver quem vai mandar essa bola lá dentro. Vem Cauli na cobrança. Mandou lá dentro. Subiu Gilberto. Botou. Sobrou. Tira a zaga. Para Camilo Cândido. Ante do golaço. Gol. Bora Bahia. Minha porreta para cima deles. Um chutaço do meio da rua. O Everton tentou chegar. Mas nem saiu na foto. Uma pancada de fora da área. No ângulo. Sem chances. É o empate do Bahia. Que vai em busca dos três pontos. É o Bahia. Que vem para cima. É novamente o replay. A zaga cortou com o Piqueires. Piqueires que vem fazendo uns gols. De fora da área. Dessa vez. O Bahia chega no empate. Por aqui. E é isso pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18 você tem. Bahia 1. O Palmeiras 1. Bahia também 1. E agora? Agora o Palmeiras vai correr atrás do... Do placar. O Bahia vai em busca do triunfo. Tá tudo igual. Reta final de partida. Veiga na cobrança. Mandou lá na segunda trave. Subiu o Rony. Corta a zaga do Bahia. Piqueires ajeitou para a Veiga. Bela bola. Na movimentação. Richard Hills já abre na direita para a Mike. E tenta pressionar ali essa saída de bola. Pressionou. Limpou. Sobrou na direita para a Mike. Pode ser um grande lance. Travou por ali. Lucas Mugni. Consegue ficar com ela. E a arbitragem aponta 5 minutos de acréscimo. Reta final de partida. A bola continua com o Palmeiras. Zé Rafael. Dividiu. Tocou para a Veiga. Bela bola. Azevedo ganhou na boa. Acredita a equipe do Bahia. Bela bola para a Caule. E a arbitragem. A ponta final de partida. Respira fundo o torcedor palmeirense. O Bahia sai cara a cara. E é isso aí galera. Bom jogo. Movimentado. Chances para um lado e para o outro. Lembrando que esse é apenas o primeiro jogo desta trigésima rodada. Teremos hoje ainda aqui no canal América e Grêmio. Atlético Mineiro e Fluminense. Amanhã vai ser movimentado. Teremos dois jogos adiados nesta rodada. Fortaleza e Cruzeiro por conta da final da Copa Sul-Americana. Flamengo e Bragantino por conta do Maracanã. Está fechado. Flamengo não quis jogar em outro lugar. Amanhã teremos Goiás e Vasco da Gama. Atlético Planense e São Paulo. Corinthians e Santos. Internacional e Curitiba. Botafogo e Cuiabá. Tamo junto. Até mais. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.